De acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado, coge, oficial. Ajudante consiste em um tipo de servidor que pode ser lotado nos ofícios do foro judicial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 101 nos ofícios enumerados no artigo 91, serão lotados os seguintes. Servidores. Quinto, oficial ajudante.